Olá, aqui é a Juliana Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Você quer, Juliana? Vamos trabalhar ou não vamos trabalhar? Hoje é Natal. Hoje é Natal, dia 24. Véspera, né? Véspera de Natal. E nós vamos ter dois Natais. Por quê? Minha mãe, meu padrasto Gesso e meu irmão Gustavo e menor, minha cunhada e meus sobrinhos estão no Canadá e hoje também é aniversário da Mimi. Hã? Hoje também é aniversário da Mimi, tá surda. Uh, aqui com música eu consigo fazer tudo. 13 anos. Como eu estava falando? Não, eu tô arrumando a cama. Sorry. Desculpa, como eu estava falando? Minha mãe, meu padrasto, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos estão no Canadá e eles iam chegar hoje de manhã para comemorar o Natal com a gente. E o que aconteceu? Terceira onda do Covid. Todo mundo pegou Covid. Aí eles tiveram que remarcar a passagem. Vamos chegar no dia 27. Então vamos comemorar o Natal duas vezes. Hoje a gente vai fazer só básicozinho. Vamos fazer um estrogonofe de camarão. Farofa, coisa pouca. Não vai ter peru, vai ter tender. Tender, algumas sobremesas. Para quando a minha mãe chegar, fazer aquele banquete. Então vamos lá começar. Vou fazer o tender primeiro e já deixar no forno. Eu quero saber se na casa de vocês é assim. O marido deixa tudo limpo para a esposa cozinhar. Olha só que marido dedicado. A cozinha maravilhosa. Eu vou continuar fazendo a salada. Onde você botou a salada que estava aqui? A salada eu guardei. Mas pega o pote, eu vou usar. Então como eu ia dizendo, comenta aí se o marido de vocês deixa a cozinha ser impecável para a esposa cozinhar. Tinha que ser todo dia, gente. Tinha que ser todo dia. Fiz um patezinho aqui. Tem receita lá no canal para a gente ficar petiscando. Olha o tamanho desse tender. É meio tender de canto. Eu adoro. Estou fazendo aqui o ganache para rechear o panetone. Na verdade, chocotone. Senão o chão morre. Só tem creme de leite e chocolate aqui. Eu perguntei se você quer pudim, quer doce de abacaxi, quer o quê? Chocotone recheado. Só tem no Natal. Então vamos lá. Olha como fica o ganache. Olha, fiz um buraco no meio. Dois dedinhos só. Descança, faz um buraco, tira a tampa. Agora, a gente vai colocando colher por colher. Ó. Completando o fundo. Mais ou menos duas colheres. E vai... Ó. Botando de pouquinho em pouquinho. Vai fazendo camadas. Viu? Já sabe fazer a chocotone. Igual da copinha. Olha que legal. Fazendo camadas. Mais duas colheradas. Sem desperdício. Dá certinho, porque... O chocotone vai minguando um pouco. Vai... Porque ele é bem fofinho, né? Então ele vai ficando... Mais concentrado. Delícia. Vai sobrar muito, porque esse chocotone que o Michel comprou... É o médio, não é o grande. Pronto. Tampei, já recheei. Aí a parte de cima... Se for pra você, pode ser com ganache. Se você quiser embrulhar pra presente... Aí você bota só chocolate. Sem ganache. Sem creme de leite. Entendeu? Porque aí não vai grudar no papel... Se você for... Presentear. Pronto. Chocotone. Recheado. E decorado. Farofa caprichada. Pronto. Eu só não botei ovo. Tem passas, azeitona, bacon e cebola. Nham. Michel vai explicar por que eu não botei ovo na farofa. Vai. Ela falou que era pra ele não evitar a fadiga. Aí eu falei, você tem que falar bonito e falar que com o ovo, a farofa não dura. Sem o ovo, só bacon e tal, cebolinha, ela dura semanas ali no potinho. Então, foi isso. Foi por isso. Foi isso. Oi, Wicobitia. Eu não falei nada. Ele vai... Por que você não falou? Eu não quis. Natal sempre tem salada de fruta do meu pai. Como meu pai não tá aqui, eu fiz uma salada de fruta diferente. Só de berries, que são as frutas vermelhas. Ó, morango, frambuesa e mirtílulo. Mirtílio. Tá bom, não tá? Muito bom. Eu acho que as crianças vão adorar. E pode colocar creme de leite, chantilly. Fica uma delícia. E eu boto um pouquinho de adoçante pra deixar mais docinho. Pode comer com creme de leite. Eu falei já, né? Tô ficando doida. Creme de leite. Chantilly. Isso. Vamos agora pro último prato, que é estrogonofe de camarão. Michel já cortou a cebola pra me ajudar. Só não temperou o camarão, né amor? Camarões, vamos lá. Todas as comidinhas prontas. Ainda é hora de embrulhar presente. Quem deixou tudo pra última hora aí? E hoje eu tenho uma ajudante. Mamãe. Dá pra mamãe, dá pra mamãe. Mamãe. Ajudante, obrigada, filho. Muito bem. Obrigada. Ajuda, mamãe. Ajuda, mamãe. Esse. Esse. Galera, agora eu tô finalizando o último prato com a salada aqui. Eu coloquei salada de romana, alface romano. As saladinhas com alface roxo. Espinafre, um mix de folhas, né? Tomate cereja. E olha só o que eu tô colocando. Romã. Fica uma salada super refrescante. Depois você pode espremer o suco do romano numa toalha de... Toalha limpinha, né? Uma toalha de enxugar a mão de cozinha. Bem limpinha. Tirar o suco. Botar três medidinhas de vinagre pra uma de azeite, sal e tá um temperinho aí, ó. Delícia. Eu fiz no almoço e agora eu tô fazendo pra janta. É muito bom e muito refrescante. Eu adoro romano. Não sei se vocês já tiveram a experiência de provar. Comer o romano. Chato. Então é muito bom pra bronquite. Essas coisas respiratórias. Ela que vai comer a salada. Eu gosto do romano. Ó, tu comeu o romano que tava aqui. Eu tava olhando pra ele. O que é laranja? Dá um romano, por favor. Eu vou botar duas borratas em cima também. Aí eu como. Muito bom. É meu aniversário. É meu aniversário. É meu aniversário. É meu aniversário. Treze anos. Ali. Treze anos. Nasci faz treze anos. E é isso. Pijama. Roupa de Natal. Pijama. Eu sou a única que tá pronta. Todo mundo não tá pronto. Todo mundo tá comendo. Então é. Beijo. O estrogonofe tá pronto também. Ah, é. Aqui é o tender. O tender. O estrogonofe de camarão, né? Tá pronto. O arroz tá pronto? Olha só. O arroz tá quase pronto. Não, o arroz tá pronto, ó. Ele tem que ir lá. Estamos terminando os últimos detalhes pra eu me arrumar, tomar um banho. Gente, tô cansada. Nem começou o Natal. Comemoração. Já tô cansada. Ó, chocotone. Bolo de aniversário da Mimim, que ela faz treze anos. As crianças adoram isso. Biscoito de Natal. Cupcake. A gente vai botar as comidinhas aqui. A saladinha que eu fiz com a borrata, ó. E chocali. Botando as bebidinhas no gelo. Vamos lá, hein? O que que falta? Arrumar a mesa. Vamos arrumar a mesa, pessoal? Gente, eu comprei uma roupa de Natal linda, mas vou passar com a minha família. A gente colocou pijama mesmo hoje. Mas a tradição aqui nos Estados Unidos é pijama, né, no Natal? Super. Não, e o... O sweater. O sweater. O ugly sweater, que fala que é... Roupa de dormir feia. Ugly sweater. É legal, hein, filho? Vamos comer? A gente vai aparecer do lado, embaixo da mesa. Aqui, ó, aqui, ó. Treze anos da menina, hein? Eu não tenho. É certo? Não. Sim. Gente, eu não sou 31, eu sou 13. Acerta aqui o número. Não, um que tá pro outro lado, assim. Isso, muito bem. Vamos comer? Vamos, eu sou com fome. Eu sou com fome. Agora sim, tá tudo aqui, ó. Arrozinho. Ó, sorvanofe. E... Entender. Farofa, sorvanofe. Júlia comendo romano. Ó. Ó. Júlia não sabe nem mais onde tá. No reino do sono. Na orelha. O Maico passou a cebra com a minha minha quentícia. O macarrãozinho com molho de queijo. E eu tô querendo champanhe, champanhe, champanhe. É um prosseco, né? Tá gelado, papai. Tira a minha onda, não. Vai. Quanto isso? Tá gelado. Tá gelado, filho. Olha quantos gelos, Aice. Quantos, mamãe? Olha quantos. Olha quantos, pessoal. Quanto gelo, né? Quanto gelo, né? Quanto gelos. Vamos comer? Vamos comer? Sim. Sim. Vamos comer. Você gostou do presunto, né? Presente, mamãe. Você gostou do tender. Mas o quê? Ele comeu quatro colheradas do arroz com... Presentes. Presentes? Quatro colheradas de... Mas pede, mamãe. O que é que foi? Mas pede. Ih, agora acabou aí, pede. Agora é hora do papai. Agora é hora do papai, agora é hora de cantar parabéns. De cantar parabéns pro Mimim. Ê, uuuh. Uhul. Tá difícil aí? Ó, esse brinde aqui. Muito bom? Tá muito bom aí? Mamãe. É aniversário da Mimim, você sabia? Ou ele é sobrancelho? Mamãe. Falar que esse brinde aqui, ele é especial de Natal. Mamãe. Mas há 13 anos, ele é mais especial ainda, porque sempre é comemorando o aniversário da Mimim. Uhum. Então, vamos lá. E ela vai espirrar. Saúde. De novo. Eu sei como a cara. De novo, vai. Não, tá bom, vamos. Tá. Já foi. Vamos lá? Pode abrir? Um, dois, três e... Um, dois, atenção! Três e já! Êêêê! Êêê! Falei, quando ela fizer 21 aí ela... Aqui a maioridade é 21, então só com 21. Brinda? Mimim? Brinda com a água. Alô! Brão! A vocês também, Feliz Natal! Feliz Natal para mim! Oh, muito bem! Vamos cantar de novo? Vamos cantar de novo? Feliz Natal para mim! 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 Parabéns! Então vamos lá agora de novo? Mais uma vez? Atenção pessoal! Um... Dois... Três... E... Feliz Natal para você! Feliz Natal para você! Feliz Natal para mim! Feliz Natal para mim! Feliz Natal para você! Português, uma vez? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não, em coreano, em coreano. Não, não foi sem querer. Então acende ali. Assopra. Calma, não. Não, pega ali aquele mesmo palitinho. Aquele mesmo palitinho, filho. Ué. Não, não, não. Tá bom. Não, não. Vai. Não. Make a wish. Faz o pedido. Faz o pedido. Um, dois, três e... Eee! Eee! O primeiro pedaço vai pra pessoa que literalmente me fez a queimar o vizinho. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. Uhul. O segundo pedaço vai pra pessoa que praticamente me criou toda a vida. Uhul. O terceiro pedaço, percebem que tu é minha ordem. Aham. Vai pro... Vai pra ele que gosta de BTS. Eee! Eee! Michael! Vem um pulo! Oi! Oi! É um gem! Oi! Então vai pra Júlio. Tá bom, Júlio. Não deixa eu cortar, vai ser pra você. Eee! O que você tá comendo, filha? Pai! 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 Papai Noel! O Papai Noel! Olhe o piloto ali! Sabia? Senta ali! Seu piloto veio trazer presente pra você. Senta aqui. Seu piloto aqui. Ah! Mimi. Oi. Vem o papai noel! Uhul. Filha! Filha! Filha Júlio? Cadê o papai noel? predator sedentando. O papai nao tá vindo. O papai nao tá vindo. Vem filho! Papai noel. Papai! Vamos lá para a árvore Pode chamar o Papai Noel Cadê ele? Papai Noel está vindo Cadê? Cadê o Papai Noel? Papai Noel Papai Noel Papai Noel Feliz Natal, Michael Papai Noel, um abraço do Papai Noel Feliz Natal, Yuri Feliz Natal, Yuri Feliz Natal E dá um abraço do Papai Noel E dá um abraço do Papai Noel Dá um abraço do Papai Noel Dá um abraço do Papai Noel Júlia, dá um abraço do Papai Noel Vai Júlia, um abraço Dá um abraço do Papai Noel Ei Júlia Está com medo, segura aqui Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Olha Vamos abrir o seu presente Cadê o presente do Michael Eu sim Michael vai ganhar o presente Deixa eu ver aqui o presente do Michael Olha O Michael vai ganhar Deixa eu ver Esse presente aqui Esse aqui é da Júlia Ô, da Júlia Papai Noel Olha o Papai Noel Vou abrir Papai Noel Vem aqui, mostra aqui E agora o presente do Michael Peraí Olha o Michael Vamos abrir primeiro Júlia Olha o seu presente, filho Michael, o presente do Michael Alô, o seu presente Ê, Michael Este Olha o seu Ê, pai Feliz Natal Toma, Michael Abre 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 Mamãe ajuda Ó 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 Olha Que bonito Ó Papai Noel Papai Noel Vamos abrir o Michael Que lindo Ó Ó Ó Ó Ó do Michael! Abre, Michael! Abre, abre! Uma bicicleta, filho! Uma bicicleta! Olha! Uma bicicleta! Que legal! Cadê a bicicleta? Aqui, ó! Vamos montar! Tem que abrir! Tem que abrir pra montar! Tira o papel! E agora também tem mais um presente aqui pra Yasmin! Ih, tem presente pra Yasmin! Tá sem o empacate! Vovô, tá abrindo! Papai! Oi, Papai Noel! Papai Noel não enxerga! Papai Noel tá velho! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Papai Noel! Olha, Michael! Fala, obrigado, Papai Noel! Obrigado! Abre o seu presente também! Oi, pessoal! Oi, gente! Que ganhou, pessoal! Que legal! Papai ganhou a bicicleta! É o que você queria? Aham! Não chore! A ela acertou! Opa! Tive uma ideia do que... Olha! 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 O Papai Noel não consegue! Não consegue o Papai Noel! Pede obrigado, Papai Noel, filho! Pede obrigado! O Papai Noel vai ter que ir embora! Tchau! Feliz Natal! Feliz Natal, Michael! Vamos lá! Dá um abraço pro Papai Noel! Pede obrigado, Papai Noel! Eu sou o Papai Noel! Oh, tchau, Michael! Tchau! Tchau! Tchau, Julie! Tchau! A gente tá lá, Papai Noel! Obrigada pelos presentes! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau, Julie! Não cai! Tchau, Julie! Tchau, Julie! Tchau, da mão! Papai Noel! Tchau! 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 Tchau, Papai Noel! Obrigada por tudo! Obrigada pela visita! Tchau! Tchau! Opa, caiu o gelo, cuidado Caiu o gelo, caiu Bota o gelo aqui Bota aqui, mais pra uma mãe Como que faz? Vai no copo Vai, agora, vai Ai, que legal Olha Muito bom E o que que tem na geladeira? O que mais tem aí nessa geladeira? Tem sorvete Ice cream Tem sorvete? Tem laranja? Tem laranja na geladeira? Tem laranja Tem leite? O que que tem na geladeira, Michael? Michael, o presente é da Julie Bicicleta 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 é o seu presente Vai, vai, vai Olha Olha O gelo Abre aqui pra mamãe E vê o que que tem aqui, ó E tem leite Tem sorvete Laranja Catch Chechupe Que legal Olha o gelo Gelo Você gostou do gelo? Eu não, nem sorvete, ué Olha Assim O Michael ganhou o presente da escola Olha, mamãe Olha, que legal Ganhou Ganhou Gain O Júlia também O presente, olha Venha o Google Que lindo, Michael O meu amigo Olha O meu amigo Abre o livro Pintar Livro de pintar Que legal Olha o selfie Não abre só olha que legal que legal filha menina do castelo mostra as outras coisas que ela olha que bonitinho com o nome dela aqui ó personalizado foto o que tem aqui não sei e é isso gente espero que vocês tenham aproveitado o natal de vocês família amor de jesus pais é que vocês tenham feliz natal provavelmente vocês viram depois do natal né já desejo aqui um feliz ano novo provavelmente o vídeo de ano novo será depois do ano um beijo espero que vocês tenham gostado até o próximo